No podcast dessa semana, eu, Lucas Carrano e André Azevedo fizemos uma espécie de SWAT da primeira edição do Fight Music Show, estrelado, claro, por Williamson Nunes e Acelino Popó Freitas. E o que é SWAT? É uma análise muito comum no meio da administração para identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de um produto ou serviço. Para quem não ouviu o podcast, na minha vez de apontar eventuais problemas, foquei em dois pontos. Número 1, a dependência de um indivíduo, Whindersson Nunes. E número 2, a viabilidade econômica. Whindersson, Popó, Tirulipa, Wesley Safadão, Minotoro e companhia não cobram barato, tem todas as outras bolsas, acomodações, a estrutura do evento, etc, etc. Com todos esses passivos e poucas fontes de receita, basicamente bilheteria, televisão e patrocínios, a conta fechou ou pelo menos ficou perto de fechar? Aí hoje, apenas dois dias depois do evento, já temos algumas respostas para essas preocupações. E pelo visto, o show sim, deu muito certo. Antes de mais nada, só para deixar claro, não sou contador do evento e não tenho acesso à informação privilegiada. A partir daqui, estarei me baseando no que foi dito à imprensa. E se houver qualquer tipo de imprecisão ou exagero, no melhor estilo, fingir até conseguir, aí é com os caras. Porque é o tempo e a continuidade ou não do negócio que vai nos mostrar qual é a realidade. Mas de toda forma, vamos lá. Do ponto de vista promocional, deu tudo certo. Logan Paul mordeu a isca, chamou o Popó de co... por bater em comediante e prontamente aceitou o desafio do Whindersson. O Popó já até veio dizer que vai treinar o Whindersson para pegar o americano. De fato, a disponibilidade, a vontade do americano é o principal. E pelo visto, ela existe. Agora, o Logan Paul fez na casa de 10 milhões de dólares na luta contra Floyd Mayweather. Vamos imaginar aqui que ele faça um super desconto e top parar a vida dele por meses para treinar e sair na porrada por um terço disso. 3.3 milhões de dólares. Na cotação de hoje, a gente estaria falando sobre quase 18 milhões de reais só para o Logan Paul. Será que o Fight Music Show banca esse tipo de investimento? Se forem fazer no mercado americano, aí já sai de cena o FMS. E aí, como é que fica a relação deles com o Whindersson? Por lá, obviamente, o brasileiro não tem o mesmo poder de barganha com a audiência que tem aqui. E a venda de pay-per-view dependeria basicamente só do Logan. Ele tá interessado nesse tipo de cenário porque acredito que pra realidade de lá existem outras combinações mais rentáveis do que o brasileiro pro Logan. E tanto é impossível superar o peso do Floyd Mayweather numa luta de boxe que de lá pra cá, Logan simplesmente não se mostrou interessado a voltar a lutar. Enfim, as coisas não são tão simples quanto apenas dizer sim no Twitter. E se passar muito tempo também, a rivalidade desaquece. Não tem jeito. Sobre a continuidade do popó, o José Aldo respondeu ao desafio numa entrevista ao Combate.com sugerindo uma luta de kickboxing, que é impossível o pugilista aceitar. Ainda disse que ele e o Dedé conversariam com o Dana White pra tentar conseguir a liberação. Pessoal, esquece, o Dana White não vai liberar o número 3 do ranking até 61 quilos pra trocar socos com o tetracampeão mundial de boxe num evento de terceiros. Eu até citei no podcast que esse tipo de liberação só aconteceu em dois casos. O primeiro deles, o Ben Askren, que tava aposentado e não tinha mais qualquer tipo de serventia pro Ultimate. Ainda assim, por ter levantado o Jake Paul, o Dana White se arrepende. E o segundo caso foi o Conor McGregor contra o Floyd Mayweather, que botou 100 milhões de dólares no bolso do Dana White. A situação do Aldo não se encaixa em nenhum desses casos. Mas vamos lá, Logan Paul e José Aldo não são as únicas opções. O Whindersson tá a bordo, gostou demais da experiência. E grandes nomes como Fabrício Verdun e Vanderlei Silva se botaram à disposição. O evento, segundo a revista Exame, especializada em negócios, arrecadou, somando tudo, cerca de 25 milhões de reais. Outra fonte, o site Notícias da TV do UOL, revelou que o combate vendeu 100 mil pacotes pay-per-view, o que dá quase 7 milhões de reais de faturamento. Os idealizadores do evento ainda venderam pay-per-view por conta própria, o que confesso não tava sabendo. Achei que era só o combate mesmo. Mas os caras tão dizendo que na plataforma própria venderam 200 mil pacotes pay-per-view a 69 reais, o que dá mais 13 milhões nessa brincadeira. Como o Whindersson já havia dito ao podcast 18K que ele e o Popó dividiriam 12 milhões de reais, então, meus amigos, o FMS 1 já deu lucro. Só pra deixar bem claro, apesar de eu ser cético, ter as minhas dúvidas sobre a sustentabilidade do negócio, porque já trabalho com esportes de combate há 15 anos e já vi muita doideira por aí, a real é que torço demais pra que seja isso mesmo. Exatamente como os caras tão dizendo, que eles arrebentem, faturem muito e façam mais dezenas, centenas de edições. Porque na ponta do lápis, a maré sobe, o bolo cresce. Isso representaria mais oportunidades pra todo mundo, pro lutador de MMA, pro lutador de boxe, pro jornalista, pro produtor, pro pessoal do entretenimento, pra empresa que faz a iluminação, pra confecção das luvas, etc, etc, etc. É aquele papo velho, o filme só tem continuação em caso de sucesso comercial. Precisa haver um prêmio para os envolvidos, porque ninguém trabalha de graça. E ainda que o Logan Paul e o José Aldo não sejam os próximos adversários de Whindersson Nunes e Popó, respectivamente, com esse tipo de sucesso, candidatos não vão faltar. Só abrindo um parênteses aqui, no caso do Logan Paul, não tô descartando que role uma engenharia financeira, algum tipo de acordo esperto pra tirar do papel. Só tô dizendo que é bem difícil. Mas a pergunta que deixo hoje é, considerando todos esses fatores, quem vocês escalariam pra uma segunda edição não deixar a peteca cair. Manter pelo menos o mesmo nível de interesse da primeira. Tem que ser realista, tá? Tô curioso pra saber que tipo de casamento vocês têm em mente. Deixem eles aqui embaixo na caixa de comentários. E se puder, por favor, também deixem aí o joinha, que ajuda bastante a palavra do sexto round ser propagada pelo YouTube. E se quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro pra concorrer a cinco camisas todo mês. Nessa quinta-feira, às 8h15, tem a live dos membros, né? A gente bate mais de uma hora de papo e sorteia as camisas. Tem material exclusivo, vocês participam do conteúdo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam a minha resenha de ontem à noite. Falei sobre a relação de Paulo Borrachinha com o UFC que tá perto do fim. É a última luta no contrato do brasileiro que tá cheio de exigências, apesar de vir de duas derrotas. Como é que isso vai ficar? Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.